Vai, Seara Amor Vai, Seara Amor Vai, Seara Amor Pode esculachar Solta o sol do mini-tego Para tu ficar chorar Vai, vai, Seara Amor Pode esculachar Solta o sol do mini-tego Para tu ficar chorar Quer chorar, Quer tristeza Vai torcer pro Fortaleza Eu te falei Tu tá ligado Já soltou o mini-game O Figuei se arregou A Seara Amor invade ao sol do Jaque Matador Já soltou o mini-game O Figuei se arregou A Seara Amor invade ao sol do Jaque Matador Jaque, 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 Jaque Matador O Figuei vai passar mal Se soltar o som da Ciclone Se era móvel de mulão Esse é o nosso ponte O Figuei vai passar mal Se soltar o som da Ciclone Já soltou um minigame Já que o som da Ciclone Pra acabar com a do Figuei Se era móvel puxar o bonde Já soltou um minigame Já que o som da Ciclone Pra acabar com a do Figuei Se era móvel puxar o bonde Tu é caramelo Tu é caramelo